Você acorda mais cedo E eu enrolo na cama Você se apronta em segundos E eu demoro a sair do pijama Você me malha antes do trabalho E eu ainda bocejo Você na correria se despede E eu te atraso em meu beijo Você se alimenta direito E eu só como besteira Você ri de meu jeito E eu te adoro dessa maneira Você se esquece do filme de ontem E eu não perco a memória Eu sem você Você largou o cigarro De tanto que eu insistia Teu vício agora é a novela O meu é ter você todo dia Você tem sono sempre antes das onze Eu abraço o meu paraíso E desse jeito A gente segue em frente Entre desejos e fatos Entre defeitos Entre defeitos feitos um pro outro E um amor E um amor de porta-retrato Pois eu sem você Pois eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem você Você sem você Não saberia tanto do amor Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem você Não saberia tanto do amor Eu sem você Eu sem você Não saberia dizer quem sou Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem você Você sem você Você sem você Não saberia tanto do amor 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 Oh, ea, 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 ea... Oh, ea, ea, ea...